E a gente, que hoje começou o dia combinando, olha isso A gente tá de marronzinho, parece uniforme Porque hoje são as fotos de dia dos pais É o primeiro dia dos pais do William Inclusive, vocês comentem aqui embaixo, por favor Ideia de presente ou surpresa Alguma coisa pra eu fazer pra ele Porque, gente, eu não faço a mínima ideia É o primeiro, é o primeiro Eu não faço a mínima ideia que dá de presente Presente tem que ser bom Presente é aquele que nasceu aqui, ó É o lugar de todos Gente, é difícil, tá me ajudando aqui comentando Já pega, deixa seu like aí no vídeo A gente vai fazer umas fotos de mesversário também Porque, cara, o Tom faz três meses domingo Tá voando, voando o tempo, entendeu? Tá voando muito rápido Inclusive, ele tá dormindo agora E ele tá com uma roupa dessa cor também Vocês vão ver a roupa que ele tá Eu vou esperar ele acordar pra filmar pra vocês Bom, sabe o que eu achei também? Fazer uma foto com essa roupa, ele, ó O que que tu acha? Meu primeiro dia dos pais Meu primeiro dia dos pais Daí é com a calça, né? O shortinho e o babador preto Só que eu acho que tu podia pôr uma blusa preta Pra fazer com essa Eu já tinha pensado em levar uma blusa preta Né? Que daí tu faz com essa e essa daqui do mesversário Vai ficar muito lindo Vai ficar fofo, né, gente? Essa aqui foi uma das primeiras roupinhas Que o Tom ganhou Quando eu descobri que tava grávida Olha quem acordou Ai meu Deus Você acordou, filho? É? Cadê o gritinho da mamãe? Cadê o gritinho da mamãe? Gente, olha a roupinha dele A gente tá tudo com o mesmo tom de roupa Detalhe, tá escrito Tom aqui, ó Ele tá ficando pro celular Tô ficando pro celular Olha isso Aqui, ó, tá escrito Tom também Ai, ele tá muito chique, filho Ele olhando pro celular Cara, tu viu isso, amor? Eu viro a câmera Ele olha pra câmera Ele é muito fotogênico Gente Olha, quando ele começar na idade De querer entender o que é celular e tal Tentando eu ter que esconder Porque você vai pegar o celular Vai sair correndo Tu tá rindo da mamãe Tu vai fazer isso É? Chegamos nas fotos Agora eu tô feliz Pra fazer as fotos, é? É? Hoje as fotos vão ficar lindas Ele tá se babando todo Oi Bora, então Ó, todo mundo combinadinho hoje A cara de desconfiado, cara Olha isso Tá gostoso Ô, filho, tu não é assim? Cadê o sorrisinho do Tom? Cadê o meu bim de bim? Calma aí Ele vai dar um risão Ele vai Cadê o meu amor? A gente tá de tudo aqui, ó Tentando fazer ele rir Cadê o meu amor? Cadê? O amor não vai Cadê o Tom? Olha que lindas que ficaram as fotos Parece aquelas famílias comercial margarina Todo mundo feliz Gente, olha isso, cara Que coisa mais gostosa O William amassando ele Ele vai ver essas fotos Vai pensar assim Meu Deus, pai Ô, pai Por que tu fazia isso comigo, pai? Detalhe, né? Ele chegou todo lindo e maravilhoso Tá indo embora de pijama Pijama Que agora ele vai dormir Então, chegar em casa das fotos O William é de modelo cansa, né? Ele tá caindo de sono Eu já tava com sono lá, né? Agora tá caindo de sono A gente vai colocar ele pra dormir aqui no carrinho Enquanto isso Eu preciso da tua ajuda Pra me gravar fazendo um negócio Gente Eu tava adiando pra fazer Há muito tempo Sempre falava Ah, vou fazer, vou fazer Amanhã eu faço Amanhã eu faço Mas hoje chegou o dia Que eu vou fazer algo muito especial pra mim E vai marcar o resto da minha vida E vai marcar também Minha vida com o Tom, né? Vou mostrar pra vocês Coloquei ele pra dormir lá no carrinho, ó Tô de olho Narigão aqui, ó Enquanto isso, gente Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Que legal que chegou aqui em casa Isso aqui, ó É uma joia Pra você guardar pra sempre o leite materno Quem me acompanha aqui no YouTube e tal Viu, né? Toda a minha fase de amamentação Foram 20 dias de persistência ali, né? Porque foi muito difícil a amamentação pra mim E querendo ou não É uma fase que vai passar, né? Não sei se daqui seis meses Daqui um ano Tem criança daqui dois anos, né? Então eu queria de alguma forma Eternizar isso, entende? Porque querendo ou não Foi um momento muito especial pra mim Lá no início Toda aquela fase que a gente passou junto As dificuldades Agora a gente já tá 100% na amamentação Mas logo ele vai começar a introdução alimentar Não sei se ele ainda vai querer tanto peito Então por isso eu queria eternizar o quanto antes Isso aqui da Lacto, gente É uma joia Pra você guardar pra sempre o leite materno A amamentação, apesar de ser transformadora, né? Ela é muito passageira Então de uma forma ou outra Eu queria estar eternizando isso, sabe? Querendo é uma lembrança minha pro resto da vida Pra mim e pro Tom também Olha só que legal da Lacto Eles têm um kit É DIY, ó Aqui tá escrito DIY Que você mesmo consegue fazer sua joia Então você coleta o leite E você faz ali a misturinha Tem o manual de introduções aqui certinho Você faz a misturinha e você vai guardar tipo um colar de leite pra sempre Cara, eu achei fenomenal É um tipo de presente que você pode dar, por exemplo, pra uma mamãe assim Que não tem valor, né? É o resto da vida Até quem tá grávida Eu acho legal já adquirir quem tá grávida Porque por mais que às vezes não consegue amamentar Lá na maternidade mesmo Aquele primeiro leite, né? O primeiro leite já pode guardar Já pode fazer isso Porque você tentou amamentar Por mais que a pessoa não conseguiu A pessoa tentou Então eu faria o quanto antes Então eu vou fazer agora a minha joia Enquanto Tom dorme Vou tirar meu leite Vem até lixinho, ó Vem completo Sabe o que que é legal? Que daí você tem certeza que é o seu leite, né? Porque é você mesmo que faz Você mesmo que coleta Você mesmo que mistura, ó Tem esses dois ingredientes aqui, ó E ainda, olha que legal A Lacto, ela também tem uma suplementação Que é pra quem amamenta Ó, essa aqui é a suplementação, tá? Milk mama Milk mama Vou fazer então aqui a joia pra mostrar pra vocês Bora colocar a mão na massa Vou começar a fazer É o seguinte, eles dão duas soluções, ó Solução A, solução B Esse aqui é o molde Esse aqui é o negocinho pra gente tirar o leite materno E aqui é o mexedor Lembrando que o leite materno eu já tirei Esse aqui, ó, o meu leite Coloquei aqui Fresquinho, né? Fresquinho, tá bem? Tirado na hora Acabou de sair Inclusive tu poderia provar, né? Ah, vida Tu nunca tomou meu leite aí Nunca sabe o que é Mas isso é feito pro tom, né? Feito pra mim Ah, meu Deus Então vamos fazer o seguinte Qual o gosto do leite materno? A gente vai fazer o pingente, a joia E depois eu vou provar Eu provo também Combinado? Bora, então É esquisito, né? Mas vamos lá, então Porque, querendo ou não, é o alimento do nosso filho Então a gente também precisa provar pra ver, né? Eu vou provar Eu faço esse desafio Promete? Prometo Tá Ó, como é que a gente faz? A gente vai agora pegar o leite materno com essa seringuinha aqui, ó Com a pepita, né? Com a pepita Daí eu pego Agora eu misturo na solução A Então eu jogo aqui dentro Pronto Agora, gente, bem fácil, né? Agora eu pego a solução B e viro aqui dentro Coloco aqui Sempre com a luva, né? Agora eu vou pegar e vou misturar por dois minutinhos, tá? Misturar bem Dois minutinhos Ó, dá pra ver que ficou super branquinho, ó Mexendo, ó Ficou branquinho Agora eu vou colocar aqui no molde Colocar aqui no molde Bem com carinho, né? Acho que tá bom, né, amor? Mais um pouquinho Acho que tá bom, né? Uhum Só aqui temos que deixar com 48 horas secando Porque daí ele vai virar um pingente igual esse aqui Nesse kit vem esse pingentinho aqui, ó E você vai engatar aqui no molde quando ele estiver seco E vai ficar uma joia eternizada E fora aqui é um momento Uma lembrança eterna, né? Uma lembrança eterna, né? Você pode também passar pra sua filha, né? Se você tiver filha, né? Super dá pra sua filha quando ela comece Eu acho muito legal, gente Eu acho um presente também maravilhoso Pra dar pra alguém que amamenta, tá? Eu vou postar lá no meu Instagram o resultado da minha joia, tá? Vou postar lá Porque demora dois dias aqui 48 horas mais ou menos pra secar E demonstra todo o processo, tá? Não esqueci do combinado Tô indo lá pegar um copo Olha aí, traz um nescau também, né? Por quê? Ah, leite com nescau? Gente, combinado não sai caro Eu vou ordenhar e vamos ver Eu vou provar também Eu provo Eu tô com certeza Ah, tipo, eu acho que é tranquilo, né? Eu acho que não deve ter gosto de nada Eu também acho que não tem gosto de nada Tipo assim, gosto de nada mesmo Só que dizem que... O que talvez teria gosto seria o colostro Bem no início, né? Eu acho que não tem gosto de nada Só que dizem que conforme a mãe vai comendo O leite vai mudando Vai ficando mais doce, mais azedo O que tu comeu ontem? O que eu comi meio-dia Eu comi comida salgada Então talvez o leite esteja salgadinho Ai, meu Deus Vamos ver Tô nervoso Ó, ordenhei isso aqui de leite pra ele provar Já tá o suficiente pra saber o gosto, né? Vamos lá? Ai, meu Deus, eu tô meio nervoso Vamos lá E o cheiro? Não tem cheiro, né? Cara, tipo, é uma coisa tranquila É natural, mas é estranho É um negócio estranho Hum, o quê? E aí? Cara, é um negócio estranho É ruim? Não, é... Não tem gosto em nada A primeira vez que bateu na minha língua Eu senti doce E depois ficou meio salgado Sério? Aham, é muito diferente Assim, tipo Não tem gosto de nada, basicamente Só que parecia ser doce E depois ficou salgado Eu não sei explicar Mas, tipo assim, bem tranquilo, tá? Só que é diferente do leite de caixinha Que a gente compra, tipo, no mercado Dois de vaca, né? É, porque lá tem várias coisas dentro Mas não tem nada, assim, de gosto forte Nem nada Bem tranquilo A Morgana quer experimentar Ela ficou curiosa Ó, o fundinho ali Tem um pouquinho, ó Só pra vocês verem Ó, vou provar que o Tom tá acordando Tom tá acordando Ó, vai lá Tem um pouquinho ali, ó É doce É, mas vê se não fica meio salgado Depois, assim, tipo Fica Ah, é É um negócio muito doido, né? Não dá pra saber o gosto Porque não tem um gosto, assim Nossa Não, quando bate na boca Parece ser doce É, parece ser docinho Mas depois parece que fica meio salgado Acho que por isso que as pessoas gostam tanto de doce Porque já mama o leite que é doce Cara, quando ele bateu na boca Parece que ficou muito doce Mas é que, sabe? Não tem um gosto de algo que eu já comi Ou já tomei na minha vida, entendeu? É um gosto diferente, assim Não é ruim, não é amargo, nada Mas é diferente É muito estranho É diferente, tá? Eu sei que varia do dia, né? Conforme a alimentação da mãe vai mudando Eu coloquei a roupa nele só pra terminar o Reels Que eu precisava Tirei o pijama Porque ele tinha dormindo Agora eu coloquei a roupa Só pro Reels mesmo A cara dele Quase na hora de ir dormir, né, filha? São nove horas da noite A gente colocou o tom pra dormir já O Reels ainda tá observando ele pela babá Comendo salada de fruta e de ouro não No tom Filhote É isso então Acabou a nossa noite Vocês tenham um dia maravilhoso aí também Um super beijo no coração E até o próximo vídeo, tá bom? Se inscreve e deixa a like Tchau E até o próximo vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo, tá bom?